A primeira audiência já tem data marcada. Será na próxima quinta-feira com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Em reunião com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele disse que espera o apoio brasileiro para reconhecer a Crimea como território ucraniano. A região foi declarada anexada à Rússia nesta semana e já vive a fase militar na disputa. Nós esperamos do Brasil, assim como se mostrou os países da União Europeia, Estados Unidos, os países do G7, apoio à nossa soberania, à integridade territorial e à nossa independência. Os senadores da comissão temem que o Brasil demore a tomar uma posição no conflito entre Ucrânia e Rússia por causa do encontro de cúpula dos BRICS. O bloco, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem reunião marcada para julho, em Fortaleza. Talvez uma posição que o Brasil possa tomar, ele tenha o receio de que o presidente Putin não venha. Então, parece-me que vão querer levar isso mais ou menos em banho-maria até perto desta reunião. O Itamaraty está na prática, ou o governo brasileiro, absolutamente tímido, inibido diante das circunstâncias. É necessário que o governo brasileiro se posicione como forma de se ver ou de ser enxergado como alguém que deseja ter protagonismo internacional ou não. É necessário que o governo brasileiro se posicione como forma de se ver ou de ser enxergado como alguém que deseja ter protagonismo internacional ou não. O Itamaraty está na prática, ou de ser enxergado como alguém que deseja ter protagonismo internacional ou não.